altas tutoriais com mais um vídeo para vocês aqui no canal então meus amigos neste vídeo vou mostrar para vocês como eu disse aí na descrição deste vídeo vou mostrar para você então como remover a marca de água é usando o que é o que be good ok aqui está o aplicativo então vou mostrar para vocês como é que nós podemos remover a marca de água ok vamos lá para supor que este é o vídeo em questão né é isso aqui que você queira vamos lá ver aqui é isso aqui essa guia removi a marca de água Ok então vamos sair vamos procurar aqui um vídeo que eu não tenha removido a marca de água ou vamos criar é criar não não podemos criar mas o que é melhor fazer o que é não tem como teremos que criar mesmo então vamos clicar aqui em novo projeto Ok é aqui no novo projeto meus amigos vamos levar um vídeo qualquer como é esse então ou não vamos lá deixou deixa ver aqui no nosso canal caso ainda não seja inscrito no nosso canal como também então é só tem para para cá clicar e clicar e clicarmos aqui ok para ver aqui embaixo onde vem excluir então nós vamos clicar nisso e pronto então o nosso vídeo não tem mais é aquela finalização aí do que é bigode o que é muito simples e rápido é para a gente remover aí é essa tal coisa de logo o que é meu amigo então esse foi o conteúdo espero que que vocês tenham gostar do vídeo eu fico por aqui mas como eu disse meus amigos se inscreva ao canal para fortalecer o papo